Olá pessoal, meu nome é Leonardo Franklin e eu vou apresentar essa palestra para vocês sobre quais são e como equilibrar os quatro fatores que assassinam a sua produtividade pessoal. Bom, essa é uma palestra sobre foco e gestão de tempo, então aproveite ao máximo e por isso aqui já vai uma dica, coloque o seu celular no modo silencioso, feche no seu computador tudo que você não esteja usando, feche outros navegadores e concentre-se somente no conteúdo. Eu planejei por bastante tempo essa palestra para que ela ficasse bem legal e mais o principal, o objetivo é que ela não ficasse chato como essas aulas cansativas que a gente vê por aí. Então eu decidi fazer de uma forma que você já possa fazer suas anotações e que depois que termine a palestra você já saia fazendo e colocando as técnicas que eu vou ensinar aqui em prática. Então chega de enrolação e vamos começar! E uma das razões para eu fazer essa palestra é o enorme número de perguntas que eu recebo diariamente de pessoas praticamente em todo o Brasil sobre os conteúdos que eu posto no meu blog no Produtividade 10x e essas perguntas normalmente elas falam da necessidade que as pessoas têm sobre a forma, sobre a mudança, sobre mudar a forma como gerenciam o seu tempo, como administram o seu tempo. E o que é curioso é que normalmente essas perguntas elas estão relacionadas a mitos que muitas vezes afastam as pessoas de conseguir as transformações para ela ingressar na oportunidade de ter aí o controle e até mesmo a autonomia do seu tempo. E muitos desses mitos eles falam que é muito difícil administrar o tempo, que só se produz mais quando está sob pressão, que quem administra tempo se torna escravo dele, que administrar tempo serve apenas para a vida profissional, que quem administra o tempo vai acabar vivendo escravo de agenda. Mas como eu disse, tudo isso é mito, ou seja, não são verdades. E é normal que toda vez que nós desejamos uma mudança mais profunda na nossa vida, é normal que surjam barreiras, que surjam resistências e que muitas vezes provocam medo, que provocam insegurança. Tudo isso, pessoal, é normal. Mas se você criar uma estrutura de ação muito bem definida, uma estrutura de ação delineada, essa história que muitas vezes a gente busca de transformação, de controle do nosso tempo, de gestão, ela pode começar hoje mesmo. E eu vou te mostrar como deixar esses mitos e medos para trás e já começar, para que você já possa começar a dar seus primeiros passos rumo ao controle do seu tempo. Eu não sei se você já me conhece, mas além de médico, eu atuo como coach, especialista em gestão de tempo. E em 2010, logo após a minha formatura de medicina, eu sofri muito com uma agenda descontrolada. Então, eu era aquele recém-formado, completamente desorganizado. Eu vivia preso em trânsito, correndo de plantão em plantão, trabalhando cada vez mais, vivia muito estressado e sempre faltava dinheiro. E era interessante que quanto mais eu trabalhava e produzia, mais endividado eu ficava. Eu estava, assim, vivendo um verdadeiro inferno emocional e um vazio muito grande no peito. Chegou uma vez que a minha agenda atingiu o nível de desordem, que eu cheguei ao ponto de comprar uma ambulância só para ser mais rápido no trânsito. Não era uma ambulância para transportar paciente ou para fazer qualquer coisa. Não, era uma ambulância de uso particular, só para eu andar mais rápido, para eu ser mais rápido no trânsito. E eu posso te dizer que eu fiz isso para quê? Para eu querer ser mais rápido e, ao mesmo tempo, conseguir produzir mais, para poder turbinar a minha produtividade. Mas o que aconteceu é que esse fato, ele me gerou muita angústia, pois, no fundo, no fundo, eu sentia que eu não estava fazendo a coisa certa. E daí surgiu a minha busca pelo autoconhecimento, a minha busca pelo desenvolvimento pessoal, para eu conseguir me livrar desse incômodo que eu comecei. Foi quando, assim, para eu me livrar de todo esse estresse que eu estava vivendo, foi onde eu comecei a estudar sobre gestão de tempo, sobre produtividade, fiz formação de coach, fiz alguns cursos na área de terapias holísticas, comecei a praticar meditação. Tudo isso, na verdade, foi para entender melhor a dinâmica do tempo e até mesmo entender um pouco mais a questão do sentido da vida. E o tempo foi passando e eu fui encontrando muitas respostas para esse estresse que eu vivi e as coisas foram se tornando mais lógicas, mais claras e eu fui acalmando com o tempo. Hoje, cinco anos se passaram já em busca de toda essa mudança, de toda essa trajetória que eu passei e eu comecei a entender que o nosso corpo, ele é composto por quatro níveis energéticos e que quando estão em desequilíbrio, toda a nossa vida, toda a nossa agenda, nossa produtividade, nossa felicidade, tudo isso, ele acaba entrando em conflito. A gente não consegue ser plenamente feliz quando a gente tem um desequilíbrio nesses quatro níveis energéticos que é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Então, eu descobri que existem fatores que regulam a nossa vida e que se você não souber respeitá-los, você simplesmente vai estagnar os seus resultados ou simplesmente vai ficar andando em círculos. Você não vai conseguir realmente ter a verdadeira e a legítima produtividade. Por que que acontece? Hoje em dia, se você for analisar os nossos padrões éticos que nos definem hoje com essa questão do capitalismo e dessa globalização, é que hoje, então, o local moderno nosso hoje, a nossa ética é o quê? É o mais, o maior e o mais rápido. Então, você tem que entender isso, que sempre tudo que você fizer, essa questão do que é o maior, o que é o mais rápido, o que é o mais. Isso é o que tange as nossas questões éticas de hoje. Então, muito dessa dificuldade que nós temos de gestão de tempo vai estar ligada a isso. E o que acontece? Hoje em dia nós temos também uma quantidade, uma disposição de informações que nós jamais tivemos. A velocidade de cada transação aumentou de uma forma muito exponencial. E é por isso que hoje, e isso por si só, essa velocidade das transações, essa quantidade de informação por si só, isso já vai despertar um sentimento permanente na sua vida de urgência. e, na verdade, também vai acabar te despertando uma distração sem fim. Por quê? Porque as tecnologias, elas proporcionam comunicação instantânea. Nesse momento, por exemplo, que eu gravo aqui a minha palestra, eu estou com o telefone aqui em modo avião, por exemplo, mas na hora que eu desligar, que eu acabar aqui, que eu ligar ele, já vai ter informações vindas de tudo quanto é lugar. Vai ter gente mandando mensagem, me perguntando alguma coisa, ou despostando alguma coisa. Tudo isso é graças à questão da tecnologia, coisas que antigamente não existiam, que vai proporcionar isso pra gente. Então, isso tudo acaba fazendo o quê? Acaba gerando uma acelerada nas nossas tomadas de decisão. E isso, na verdade, cria um mecanismo muito eficiente que abastece a verdadeira globalização. O que é globalização? É tornar o planeta uma aldeia global. Então, hoje, não tem muita diferença entre você estar aqui, na cidade que eu estou gravando essa palestra, ela vai ser transmitida pra pessoas em todo o Brasil, e olha lá em todo o mundo, se souber a língua, o nosso idioma, o português. Então, isso é a questão, é a globalização, e só quem torna isso muito eficiente, quem torna, quem abastece isso, é a tecnologia. Porém, essa mesma tecnologia, que traz todo esse benefício pra nós, ela acaba também por trazer uma coisa muito ruim, que é o quê? Que é o poder que ela tem, o potencial que ela tem de nos subjulgar. Então, aquilo que é pra nós controlarmos, acaba nós sendo controlado por ela. Então, nós temos o controle, ao invés de nós, muitas vezes, ter o controle da informação, esse controle está gerado, nós ficamos subordinados a ela. Então, houve uma inversão de valores, e isso acaba gerando uma atmosfera, muitas vezes, um clima de urgência constante. E eu vou te dizer aqui, com muita franqueza, que não importa o valor que você tenha produzido hoje, posso te dizer que ele nunca será suficiente. Nós procuramos de todas as formas, e com isso a gente procura manter um ritmo acelerado, de trabalho, de demandas e tudo mais, pra poder dar conta de toda demanda, só que tudo isso que a gente acaba fazendo, acaba sendo em vão. Por quê? Porque nós jamais venceremos. E com o tempo, isso vai minando a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de concentração, a nossa capacidade de engajamento. Tudo isso vive e gera um estresse muito grande, isso deixa marcas muito grandes na nossa vida. Então, nós vamos entrar agora exatamente em entender melhor como tudo isso acontece. Bom, e agora nós vamos falar das quatro, realmente das quatro necessidades básicas, dos quatro fatores, na verdade, que eu coloquei logo nisso, são essas quatro necessidades que nós temos. Nós existimos no nosso corpo a energia física, a energia emocional, a energia mental e a espiritual. E o que acontece é que voltando, quando a gente volta naquelas, nas nossas questões éticas, que eu falei agora há pouco, sobre o mais, o maior e o mais rápido, nós tendemos a entender que o nosso corpo, ele funciona como se fosse um computador, que ligou na tomada e pronto. Ele está ali apto a funcionar de uma maneira linear, de uma maneira contínua, e nós tendemos a querer espelhar o nosso corpo como se fosse uma máquina. O que acontece, se você observar, quando você compra um computador, por melhor que seja, pode ser de última geração, e você ligar ele na tomada, é bem provável que ele fique ali funcionando, e ele vai exercer as funções dele de uma maneira muito impressionante logo no início. Só que com o tempo, esse computador vai ficando mais lento e vai perdendo valor de mercado. E o nosso corpo, e ao contrário do nosso computador, apesar de acontecer isso, as empresas, a globalização, tudo, trabalha para a gente poder funcionar como se fosse um computador. Só que nós, no longo prazo, a gente vai ganhando e vai se enriquecendo, o currículo, a nossa vida, e a gente tende a ganhar mais valor, e o computador não, ele vai perdendo valor. Por quê? Porque o computador, ele funciona de maneira linear, e nós funcionamos de maneira rítmica, ou seja, nós alternamos entre atividade e repouso. Nós alternamos entre o gasto de energia e a recuperação dessa energia. E é exatamente nesses quatro quadrantes, nesses quatro níveis de energia, que nós vamos começar a falar um pouco, para a gente poder entender realmente como funciona isso no nosso corpo. Bom, então, quando a gente fala em energia física, a gente pensa sempre no conceito de renovar e consumir a nossa energia. E o grande problema é que, muitas vezes, quando a gente está numa fase de muito trabalho, ou numa fase querendo aumentar a nossa produtividade, querendo, talvez, de alguma maneira intuitiva, administrar melhor o tempo, nós tendemos a trabalhar de forma cada vez mais linear com o nosso corpo. Ou seja, a gente levanta cedo, e dali a gente vai até o final do dia, até o mais tarde possível, buscando trabalhar mais e mais, tentando produzir mais. E isso acaba por... Se a gente for fazer uma análise aqui desse quadro, o autor Tony Schwartz, do livro Não Trabalhe Muito, Trabalhe Certo, ele segue muito essa linha de pensamento que nós não devemos administrar somente uma agenda, e sim gerenciar, fazer uma auditoria energética em nós mesmos, entender como o nosso corpo funciona, e entender qual o melhor momento do nosso corpo que nós produzimos mais. E o que acontece muitas vezes é que nós buscando atalhos para produzir mais, e ao mesmo tempo para poder desacelerar, a gente acaba esquecendo um pouco esse quadrante para se energizar, se esfriar, e acaba ligando muito o que acontece. Nós temos energias no nosso corpo entre alta octanagem e baixa octanagem, que são energias que não duram muito. é aquele momento em que você está, por exemplo, com fome no seu serviço, e ao invés de você buscar um carboidrato complexo, uma barra de carboidrato, de cereal, fazer uma alimentação, por exemplo, com proteínas magras, você acaba muitas vezes indo para aquele carboidrato mais simples, que tem uma explosão energética, mas uma digestão rápida, então isso acaba não te gerando uma energia suficiente. muitas vezes você não... é por questões de trabalho, por questões de... e aí muitas vezes a gente com essa tentativa desenfreada e de aumentar a produtividade, nós tendemos a ingerir muito mais cafeína, tomar o café e ao mesmo tempo ingerir com isso uma quantidade de cafeína que gera uma energia momentânea, só que é uma energia que ela não dura, ela não dura durante muito tempo. E com isso você... algumas pessoas já chegam a fazer até uso de efetaminas, que são medicamentos para você poder acelerar o metabolismo e tentar atuar de uma maneira mais produtiva. No momento de se repousar, aí muitas vezes chega em casa não conseguindo produzir direito, chega em casa com muita atividade, com muita tarefa e aí vai fazer mão e abre e toma às vezes aquela cerveja para tentar relaxar, às vezes à noite precisa de fazer uso de algum medicamento até mesmo para dormir ou come em excesso ou se entorpece com a televisão porque você não tem mais energia para poder às vezes estar com a família, bater um papo com a família e você acaba ficando ali conectado à televisão ou computador e tudo mais e em alguns casos mais graves a pessoa chega a fazer uso até mesmo de anestésicos para conseguir dormir. Então você pode na vida a gente tende a seguir essa barreira entre o se reforçar para ficar acordado e se entorpecer para dormir. e isso é uma luta que a gente fica que o organismo e que o ser humano nessa busca desenfreada pelo mais pelo excesso ele está sempre trabalhando nessa barreira aqui, nesse limite do lado de cá quando na verdade o que realmente faz ele aumentar a produtividade é realmente ele trabalhar com tendo uma alimentação mais balanceada tendo exercícios físicos fazendo exercícios físicos com regularidade fazendo naquele momento que você está com está com sono fazendo intervalos regulares criando alguns momentos até mesmo para cochilo e o problema disso tudo é que você chegar hoje até mesmo para uma empresa essa barreira entre você se esfriar e energizar que é você trabalhar realmente com uma alta octanagem isso é muito difícil de você trabalhar isso e as empresas por si só é permitir isso então como é que você chega para uma empresa e convence muitas vezes o patrão que às vezes aquele cochilo que um funcionário fizer de 15 ou 20 minutos ele vai tornar o funcionário mais produtivo do que se ele está ali naquele sono ele tem que tomar um café ou fazer alguma coisa porque ele tem que entregar uma atividade que o patrão exigiu que ele entregasse tão rápido e então você quebrar essa barreira da baixa octanagem para a alta octanagem da baixa energia do consumo energético do consumir energia para você realmente começar a renovar a energia do seu corpo isso é um conflito muito grande que a gente precisa de administrar e eu não estou aqui falando e que a partir de hoje você tem que seguir todas essas essas linhas de de raciocínio de tirar férias regularmente dormir meditar cochilar de fazer tudo isso yoga movimentos exercícios físicos comer uma alimentação rigorosa e tudo mais mas o que tem de você fazer é produzir mais é essa barreira entre a energização do teu corpo e o esfriamento do teu corpo entre você consumir a energia que você gasta e ao mesmo tempo você também renovar essa energia então essa esse balanço entre esses dois lados ele é difícil ele não é simples mas assim hoje dentro dessa barreira uma das coisas mais fáceis e que eu dito assim hoje que eu digo que resolve muitos problemas se você hoje quiser aplicar na tua vida que é de uma maneira rápida e é uma maneira que surge um efeito assim é um efeito quase que anabólico assim funciona quase como um esteroide na tua agenda são duas coisas aqui que eu dito e que eu digo que eu apliquei basicamente na minha vida e que realmente me deixou com uma uma capacidade de realização muito maior uma é a prática de movimentos e exercícios físicos seja diário ou semanal uma regularidade no mínimo três vezes por semana e a outra porque isso aqui ativa nossa circulação a quantidade de benefícios físicos que você tem com uma caminhada com a oxigenação você melhora a oxigenação no seu cérebro você tem uma produção e isso até mesmo de você libera mais serotonina no teu corpo e isso eu falar pra você isso há sei lá três ou quatro anos atrás seria eu mesmo não acreditava nisso então muitas vezes eu estou numa fase às vezes de maior estresse e o que eu faço é fazer uma caminhada uma simples caminhada que eu faço aquilo já libera uma quantidade pelo menos me deixa muito bem exposto e me deixa com um certo grau de satisfação principalmente quando ela está acompanhada de uma boa música no fone de ouvido porque isso ajuda estimula mais ainda o nosso cérebro e a outra coisa é meditar a meditação eu faço já há alguns anos mas basicamente nesse último ano eu tenho feito com maior frequência não faço ainda diariamente que é uma meta que eu tenho de hábito e de disciplina que eu quero atingir que é meditar todos os dias mas a meditação ela é basicamente você parar por um período do seu dia na verdade e é o que eu digo assim o que a pessoa pergunta o que é meditar e às vezes eu costumo dizer que é você não pensar em nada num determinado momento do dia e aí a gente vê o tanto que é difícil você começa a fazer uma prática de uma meditação na primeira semana você não consegue cinco minutos ficar sem pensar em nada você está acompanhando o movimento de entrada e saída do ar nos pulmões por exemplo você fica ali tentando fazer aquilo e de repente você pega pensando em outras coisas e volta e aí fica triste você tem um consumo de um gasto praticamente energético muito grande para tentar meditar mas quando você vai passando o tempo e vai seguindo a disciplina risca de você começar a fazer essa meditação isso tem um efeito benéfico na sua vida e transformador na sua vida que é algo incrível uma capacidade que você passa a ter quando a gente for estudar daqui a pouco aqui e falar daqui a pouco de outras fontes energéticas a meditação e o exercício físico de uma maneira de uma maneira mais ou menos balanceada controlada durante a sua semana equilibrada você vai ver que você consegue estabelecer e manter um certo equilíbrio em todas as áreas da sua vida então nessa parte de energia física o mais importante é você aqui nessa palestra tomar ciência disso que o seu corpo ele precisa atuar nessa barreira nessa faixa de energização e esfreamento atuar com uma energia de alta octanagem as férias que muitos na tentativa de se tornar mais produtivo na tentativa de produzir mais resultado então você acaba abrindo mão das férias por um período mais de um ano dois anos ou até mesmo mais achando que isso vai fazê-lo mais produtivo só que não então é abolir férias abrir mão das férias por uma tentativa de aumentar a produção a produtividade isso não gera um resultado positivo e muito pelo contrário para a saúde tanto por risco de ataque cardíaco risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares isso aumenta em até 50% a chance de um ataque cardíaco por exemplo em mulheres quando elas passam mais de um ano sem tirar férias e o risco até mesmo do campo emocional de você desenvolver uma depressão aumenta muito também devido você fazer um comparativo com mulheres que foi feito um estudo inclusive em 2005 com mais 1.500 mulheres ao longo de 5 anos elas foram acompanhadas e mostraram que aquelas que usufruíam de férias duas vezes por ano tinham até 50% menor probabilidade de se sentir deprimidas do que aquelas que faziam uma vez por ano ou a cada dois anos e esse conceito e por que a gente usa muito essa coisa de abolir férias de abolir esse descanso da nossa vida porque hoje a gente mede a nossa produtividade muito pela quantidade de horas de trabalho pelo período que a gente passa trabalhando talvez quase que com um mecanismo de defesa do nosso ego a gente querer talvez racionalizar as coisas pelo fato de você não estar produzindo realmente de forma plena você começa a dizer que você está trabalhando x horas por dia quando na verdade os resultados não vêm e o mais importante não é a quantidade de horas de trabalho que você tem mas sim o resultado que você traz com aquelas horas de trabalho então se você gasta 10 horas para você fazer um projeto e de repente você consegue entregar esse projeto em 5 horas nada mais justo do que você você otimizou o seu tempo você usou o seu tempo essas 4 energias que a gente fala tanto física emocional mental e espiritual de uma maneira plena que você conseguiu produzir mais com menos tempo e é isso que realmente é o grande a grande sacada e agora falando um pouco sobre a energia emocional que a gente realmente auditar o nosso campo emocional e entender que também é necessário você quando tem um desgaste emocional você renovar a sua energia emocional então nós trabalhamos em 4 áreas nós estamos sempre nessas 4 áreas que são as áreas de exaustão a área de sobrevivência a área de renovação e até mesmo a área de desempenho então quando você está atuando num nível calmo otimista que você está engajado que você está se sentindo desafiado por exemplo existe uma chance muito grande de você conseguir produzir mais do que por exemplo quando você está numa área de exaustão ou numa área de sobrevivência atuando com o teu campo emocional que você está ansioso você está frustrado está irritado tem coisa pior do que quando você está se sentindo irritado e ou deprimido ou triste até mesmo desesperançado está fazendo aquele trabalho mas está ali completamente irritado exausto então a chance de você realmente gerar resultado nessa zona emocional nesse campo emocional de exaustão e sobrevivência ele é muito é muito difícil de você realmente conseguir ter resultado nessa área e o que acontece muitas vezes aqui é que a gente vai também seguir nesse modo nosso tradicional de trabalho a gente vai para o serviço e por mais que a gente fale que é preciso saber lidar com a tal da inteligência emocional hoje o que se entende de inteligência emocional é muitas vezes você não ter não pode falar para o seu patrão por exemplo o nível do seu sentimento que você está atuando naquele momento então às vezes você está completamente frustrado você está irritado você está ansioso com alguma coisa naquele serviço e as chances são que se você realmente chegar para o seu patrão e falar eu estou me sentindo muito irritado aqui estou muito ansioso muito preocupado as empresas elas tendem a não preocupar muito com isso e é capaz de você inclusive ser até demitido mandado embora por conta disso daí então acaba que você ao entrar no seu serviço você tem que estacionar muitas vezes o teu estado emocional lá fora só que deixar lá na rua deixar em casa deixar onde for e não trazer para a empresa os seus problemas que você está passando quando na verdade grandes corporações hoje já trabalham de maneira diferente se você olhar por exemplo o Google ele tem todo ele se preocupa muito com essas áreas todo esse campo emocional com esse campo físico toda essa área mental do funcionário que ele tem um centro praticamente de entretenimento dentro do Google e é muito difícil alguém conseguir hoje convencer me convencer que o Google não gera resultado é uma empresa multimilionária ou bilionária e que gera muito resultado e isso é aplicado a grandes empresas grandes companhias tem aplicado muito isso trabalhando esse engajamento da equipe esse engajamento da equipe por resultado e muitas vezes o resultado vai ser você trabalhar de uma maneira numa área que você consiga realmente estar ali otimista que você consiga realmente estar com o teu campo emocional muito bem equilibrado então a maior dificuldade que nós temos realmente de fazer nosso gerenciamento nossa auditoria emocional é porque no fundo nós temos duas coisas primeiro que existe o medo de a gente expor nosso nosso sentimento a maneira como nós estamos sentindo aquilo acaba gerando um certo rebu dentro da área empresarial no campo empresarial e você a todo momento tem que esconder aquilo que você está sentindo e as empresas não tem a cultura ainda de trabalhar isso de uma forma mais firme e por outro lado que nós também se você observar de uma maneira mais macroscópica nós vivemos um período de intensa quase que ditadura da felicidade então você se a tua empresa não permite também você mostrar suas emoções falar que você está trabalhando que você está se sentindo deprimido hoje que você está se sentindo triste por outro lado quando você vai para para o teu mundo pessoal para as suas tanto nas suas redes sociais tanto em toda a tua vida pessoal nós vivemos a todo momento aquela cultura da aquela ditadura da felicidade que você tem que estar mostrando feliz a todo momento e isso esconde o perigo muito grande que é o hoje um número muito grande de pessoas até mesmo já com estágios de depressão e que ainda não estão diagnosticadas ou no nível de ansiedade que precisa de um tratamento até mesmo medicamentoso ou precisa de um acompanhamento psicológico psiquiátrico para poder recuperar o seu nível de emoção e muitas vezes não faz porque não tem porque existe toda essa pressão o campo emocional dentro desses quatro campos ele é um campo muito importante porque ele é muito poderoso quando ele está muito bem alinhado mas ao mesmo tempo ele é um ele é cheio de tabus seja tabu na área profissional seja tabu no campo pessoal então exige uma certa cautela para a gente entender isso e hoje se você perceber que você está trabalhando se você entender qual é a faixa com que você está atuando prestar atenção ficar presente só para isso você já tem uma grande você vai ter um grande salto na sua capacidade de poder conseguir melhorar alguma coisa na tua vida se você perdão se você entender que quando você está todo momento irritado que você está deprimido triste você está trabalhando você está atuando numa área de exaustão e de sobrevivência você ficar presente para isso então quando você está naquele trânsito que você está furioso que você está ali ansioso você está atuando nessa área de sobrevivência então as chances são que para você conseguir realmente ter resultados nessa área é muito difícil e volto a dizer meditação aqui dentro lá do campo físico que nós estávamos trabalhando uma boa caminhada diária e uma meditação isso ajuda a equilibrar o campo emocional de uma maneira muito surpreendente muito interessante a zona de sobrevivência falando rapidamente ela é chamada de sobrevivência porque no nosso organismo ela é uma reação de luta e fuga ela é uma área ativa uma área do nosso cérebro que você tem uma liberação de adrenalina muito grande então você está quando você está ansioso você está irritado você pior além de você estar com o campo emocional alterado você está com os seus batimentos cardíacos aumentados você está pulsando mas você está naquela reação que o nosso organismo tem instintiva de fugir é quando a gente lá atrás a gente usava essas reações para a gente poder de repente no período de uma caça ou quando você estava numa área que você tinha que fugir de algum perigo de algum bicho alguma coisa lá atrás você tinha esse disparo de adrenalina para você poder conseguir realmente escapar o problema é que hoje quando você tem essa mesma descarga de adrenalina você está trancado num escritório ou num trânsito então você continua tendo a reação de luta e fuga você continua tendo a descarga de adrenalina só que com aquilo ali você está parado você não gasta mais essa energia você não está no trânsito você vai fugir do trânsito se você for chegar e fizer a mesma loucura que eu fiz há uns anos atrás de estar ali naquele trânsito e ficar tão estressado e chegar ao ponto de comprar um carro para poder ligar a serena e fugir querer fugir daquilo ali eu sei o que é a área de sobrevivência porque eu vivenciei isso de uma forma muito intensa entende? então você precisa tomar noção disso falar olha quando eu estou aqui nesse momento eu estou nessa área eu estou numa zona baixa de resultado de produção então para e busque e aqui uma outra coisa que é interessante a gente falar rapidamente é que tem gente que gosta de se martirizar existe aqueles que estão depressivos realmente existe aqueles que estão ansiosos mas existem aquelas pessoas que tem quase que uma cultura de mostrar que está todo dia mal e aquilo faz bem para ela se sentir mal porque ela está chamando a atenção para ela mesma então nós temos essas pessoas que se martirizam e de certo modo se mantém martirizadas mas também tem aquelas pessoas que mantém o quadro realmente de depressão e não consegue sair dele então aqui uma das maneiras úteis de você realmente ajudar se você vive com pessoas ou se você está primeiro é estimular essa as pessoas ou seus funcionários ou até mesmo a tua equipe ou onde você trabalha a você realmente começar a expor mais como que como que você está se sentindo naquele momento como que você está se sentindo e como as pessoas em volta de você estão se sentindo e a partir dali você se você perceber aquela pessoa que está sempre deprimida e tudo mais estimular essa pessoa a buscar um tratamento para saber se ela realmente está deprimida e através de uma avaliação médica até mesmo mais aprofundada de um acompanhamento psicológico para você poder conseguir porque conseguir tornar aquela pessoa mais produtiva porque o problema do deprimido por outro lado é que ele tem uma capacidade de influenciar de forma negativa muito grande toda a equipe todos que estão em volta dele basta você ter um caso de depressão numa família você vê uma pessoa angustiada e tudo mais você se sente mal com aquilo então a gente se sente mal porque nós vivemos a cultura da felicidade o tempo todo momentânea por outro lado a gente também não quer aquela pessoa em volta da gente e ao mesmo tempo também não estimula aquela pessoa a tratar você tem que estimular esse tratamento para saber se essa faixa negativa que ela está atuando emocional ela realmente tem consciência de que aquilo é clínico de que aquilo precisa ser tratado ou se é mesmo a pessoa que quer chamar atenção porque tem essas pessoas que existem que só querem mesmo chamar atenção mas antes de você chegar a esse resultado você tem que realmente aprofundar muito mais essa busca e essa investigação em cima dessas pessoas então fazer a auditoria energética do campo emocional não é uma tarefa fácil não é uma tarefa somente para amadores você no teu campo profissional tem que estimular isso dentro da tua empresa mas ao mesmo tempo não é uma coisa que se muitas vezes cura só com uma conversa só com trabalhando a parte motivacional não tem que ir um pouco mais a fundo e buscar aí se não existe uma depressão realmente instalada e muita gente hoje em dia que não consegue produzir e ter realmente resultados não sabe mas a depressão ela é um fator silencioso e ela atrapalha muita gente nas buscas de ter resultado realmente a pessoa faz tudo certo se esforça mas não consegue porque está em uma faixa clínica de depressão ela está com uma baixa dosagem de serotonina ela precisa de uma ajuda de um acompanhamento médico de um acompanhamento psicológico um acompanhamento medicamentoso para recuperar essa dosagem de serotonina e muitas vezes o resultado é fantástico porque basta uma melhor regulagem um controle simples às vezes uma baixa dose com a medicação e depois seguindo isso aí com acompanhamentos clínicos para essa pessoa realmente estabelecer de volta toda a capacidade emocional dela plena ela voltar a atuar numa área de desempenho pleno uma área calma onde a pessoa está calma ela está mais otimista desafiada engajada ela está revigorada e então nesse campo emocional é basicamente isso aí que nós temos hoje para falar bom falar da energia mental nossa capacidade mental hoje eu posso começar aqui te perguntando qual foi a última vez que você deu uma olhada nas notícias por exemplo do dia qual foi a última hora que o seu e-mail apitou seu smartphone apitou ele falando que chegou um e-mail novo que chegou uma mensagem nova quanto tempo que você conseguiu permanecer realmente concentrado naquilo que você estava fazendo quanto tempo que você conseguiu pensar de forma criativa em longo prazo e até mesmo sem interrupções e eu estou perguntando isso tudo porque o campo mental hoje ele é metralhado ele é um campo bombardeado pelas tecnologias hoje a tecnologia ela chegou ela veio para ficar e dentro dessa área nossa dessa energia mental nossa ela atua e a gente tem que ter um certo controle aqui porque você vai atuar pode atuar nessas quatro zonas reativas zonas de espalhamento zona tática e a zona de panorama geral isso tudo de acordo com Tony Schwartz ele colocou essas quatro zonas de atuação da nossa mente e a gente cada vez mais o problema é que quando a gente entra numa fase de improdutividade você começa com não dando conta da demanda aí você entra você abala o teu emocional o teu emocional você vai abolir aquilo que você precisa fazer lá no teu campo físico e aquilo tudo você já perdeu você está sem energia você está com deprimido você já não consegue se concentrar a tua parte sua energia mental esgota muito rapidamente então a energia mental ela requer que um pouco você está intuitivo aberto por exemplo imaginativo brincalhão ou você está atuando numa zona tática lógica analítica orientado pela tarefa sendo metódico são áreas que geram resultado elas são coisas que você precisa aqui sim você precisa ter um pouco de disciplina tudo isso aqui a disciplina ela é uma das coisas mais difíceis para a gente conseguir realmente conquistar mas aqui você precisa ter uma disciplina grande no sentido de desligar um pouco do momento de trabalho daquilo que não é realmente importante por quê? porque nossa atenção aqui nós trabalhando basicamente nossa atenção e nossa atenção hoje ela vive num estágio que a gente fala de sítio a nossa atenção ela está sitiada nós temos mais hoje em dia para você ter ideia mais de 2 bilhões de e-mails são enviados todos os dias então nós temos sei lá 75 milhões de bloggers 50 milhões de sites na internet a quantidade de informação que chega durante todos os dias para a gente é uma coisa ilimitada e nós vivemos num estágio de se você for cercar o teu e-mail tua caixa de e-mail para manter limpa 24 horas se você for cercar o teu whatsapp para você ver se checou a mensagem toda hora isso daí sim depende muito de você ficar presente é uma área que depende de você estar comportamental mesmo que depende de você estar presente para ter esse controle de não checar o teu e-mail de você estipular os horários para que horas você vai fazer isso e entender que aqui existem nesse momento de zona de sítio siteada de atenção siteada que a gente vive existe duas coisas eu pratico isso muitas vezes para mim às vezes chega um e-mail eu na mesma hora vou lá e respondo aquele e-mail porque na atenção de me mostrar até mesmo como uma pessoa que nossa eu respondo o e-mail rapidamente eu presto conta daquilo que chega rapidamente e quem me conhece sabe por exemplo que o meu celular o meu whatsapp ele não mostra aquelas duas barrinhas azuis que ficam acesas elas não ficam ligadas porque eu não quero que a pessoa veja que eu vi a mensagem naquele determinado momento porque muitas vezes eu vi a mensagem ou até ele está ligado mas não é o momento de eu responder aquela mensagem e eu não posso dar o direito de outra pessoa invadir minha agenda dessa maneira então a minha agenda é minha você está fazendo o que? às vezes eu não estou fazendo nada mas eu quero continuar sem fazer nada naquele momento eu não vou responder aquele e-mail eu não vou responder aquela mensagem naquele momento e isso deixa as pessoas em volta isso hoje eu tenho uma facilidade muito grande de lidar com isso lidar com essa informação para mim hoje em dia ela é muito fácil então às vezes a pessoa recebe uma mensagem para ela ter um feedback meu hoje eu na medicina eu trabalho de sobreaviso então no meu serviço de sobreaviso sim essas pessoas que é a minha que eu presto serviço para essa empresa que toda vez que tem um chamado alguma demanda eu tenho que rapidamente prestar conta essas pessoas têm um acesso à minha agenda que é uma coisa de outro mundo então eles eu estou disponível para eles ali naquele período de sobreaviso 24 horas então os caras têm um controle sobre a minha agenda muito grande só que outras demandas não têm e eu não posso permitir que outras demandas cheguem na minha agenda e eu tenha um e essas demandas se tornam prioridades na minha vida então eu estipulo o que eu preciso fazer na semana eu estipulo a minha agenda e esse conflito eu não vou abolir o WhatsApp eu não vou abolir o Facebook eu não vou abolir aquilo que chega de informação para mim mas eu vou filtrar as informações eu filtro muitas coisas que chegam às vezes não dá tempo de responder eu acabo não respondendo e a pessoa se aquilo realmente for importante ela vai te mandar de novo a mensagem porque muitas vezes é só um fogo de palha e isso eu vi uma vez até de um palestrante famoso ele falou isso ele disse que eu não dou ele falava eu não respondo e meio normalmente pela primeira vez porque muitas vezes é só um fogo de palha da pessoa que ela mandou aquilo para você naquele momento e aquilo passa aquela energia aquela empolgação daquele momento ela passa e então passou aquilo e você não precisa de gastar a sua energia naquilo então seja por convite seja por alguma coisa eu normalmente aguardo um pouco mais eu tenho um pouco mais de paciência para esperar realmente se isso vai vingar ou não e ter esse controle então aqui se você ficar todo momento lidando com todas essas informações que chegam você vai ficar num estágio sem conseguir produzir de forma metódica de forma intuitiva então eu convido você aqui uma das coisas que você pode colocar em prática é estabelecer horários para você responder as coisas você responder mensagens faça esse exercício com você mesmo de você às vezes chegou uma mensagem olha essa mensagem ela é importante é ela não é importante não é não responda naquele momento e não dê as outras pessoas o direito de invadir o seu tempo o tempo é algo mais precioso que nós temos nosso tempo ele passou a cada minuto que passou você está aqui vendo essa palestra agora e logo nisso eu convidei você a fechar todos os aplicativos deixar tudo selencioso porque existe uma possibilidade de você ver essa palestra mas daqui a pouco você dissipar e você não conseguir ter uma perder atenção naquilo que pode ser útil para você então isso você tem que fazer durante todo o momento da sua vida às vezes eu estou dirigindo e a pessoa manda mensagem para mim perguntando já chegou? está onde? como assim está onde? se eu estou dirigindo eu estou a caminho não tem como eu responder eu não vou responder entendeu? então isso tem um controle é uma das áreas dessas quatro áreas que você requer o maior controle disciplina de você estabelecer critérios e falar isso aqui eu não vou responder de você ficar presente para todas essas informações que chegam para você e filtrar e muitas vezes você precisa para produzir para você gerar resultado você precisa estar em silêncio você precisa estar literalmente não tendo esse bombardeio de informações ao lado e as pessoas parecem perguntando estava fazendo alguma coisa não porque você não me respondeu eu não respondi porque eu não quis responder simples entende? então é isso que você tem que colocar na tua agenda e colocar para as pessoas priorizar porque ela não é dona do seu tempo o seu tempo quem é dono dele é você então você vai responder aquilo que for conveniente para você no momento certo e oportuno se você distribuir o seu tempo escalonar slots de tempo para isso você vai passar o dia todo e você vai conseguir ter sua agenda limpa você vai conseguir ter sua agenda produzir de uma maneira muito muito importante e realmente tendo um total controle maior então energia mental depende de disciplina depende de você estabelecer limites coloque limite naquilo que chega até você está chegando muito e-mail descadastra os e-mails que você tem seu telefone está chegando muita informação desliga o seu notificador de mensagens desliga o seu notificador de e-mails desabilite o seu e-mail daquela caixa que vai chegar todos os e-mails ali só de uma vez é interessante às vezes você até desabilitar aquilo e volte ao hábito às vezes de você ler o seu e-mail no seu computador ou porque ali no seu computador você passa menos tempo perto dele e aí por quê? porque antigamente as pessoas não mandavam para responder uma mensagem ela não tinha que mandar uma carta no correio essa carta ia demorar dois, três dias por que essa mesma pessoa hoje ela quer na hora? por que você vai deixar essa pessoa chegar e ter que ter aquele feedback na hora naquele momento? então você precisa dar esse tempo ao tempo você precisa dar esse tempo à tua mente esse espaço na sua mente para as informações chegarem com mais cautela para você realmente produzir de uma maneira plena e de uma maneira 100% aí você ter sua produtividade no nível 100% e sobre a energia mental é basicamente isso bom falando um pouco sobre a nossa energia espiritual é importante dizer que o ser espiritual ele transcende toda a nossa essência física toda a essência emocional e mental ele acende tudo isso mas ao mesmo tempo ele abrange tudo isso é o nível mais alto de desenvolvimento na energia física nós temos a nossa base para o nosso dia a dia na nossa se a gente negligenciar essa base nós teremos um impacto aí que vai aparecer na nossa habilidade de administrar até mesmo as nossas emoções se a gente for levado o tempo todo pelas nossas emoções nós acharemos mais difícil de concentrar e de pensar com criatividade na melhor das hipóteses quando nós usamos toda a nossa capacidade física nossa capacidade emocional e mental com finalidade de incorporar nossos valores mais profundos e até mesmo os nossos maiores propósitos aí sim nós teremos uma produtividade plena então quando a gente fala nessa parte espiritual ela é uma um campo que detém um pouco que eu abstive aqui um pouco de dizer de colocar alguns adjetivos em quais momentos mas você também precisa de estar sempre reabastecendo a tua área espiritual e o mais importante nesse momento de você entender é você primeiramente entender um pouco o seu propósito de vida quem realmente é você e aqui é uma busca íntima a todo momento você tem que estar buscando o que realmente de fato você quer e o que que você defende com mais intensidade então por mais que você passe por momentos difíceis na sua vida os seus propósitos os seus valores eles se mantêm então é interessante você buscar saber quais são os seus propósitos a sua missão de vida e muita gente tem muitas dificuldades disso ainda quando a gente fala em energia espiritual a gente fala muito em missão de vida que e as pessoas realmente às vezes ainda tem uma dificuldade de encontrar qual é a missão de vida dela que realmente deixa ela trabalhando de forma 100% plena 100% produtiva e 100% feliz então uma das maneiras de a gente fazer isso eu sei que essa imagem aqui ela é um pouco até um certo clichê mas por outro lado eu não vejo encontro outras que outra imagem que mantém esse sentido da vida essa missão de vida que nós temos que mostre isso com tanta clareza qual é o sentido da vida da gente é você fazer alguma coisa que você ama obviamente fazer uma coisa que o mundo também precise então quando você trabalha numa coisa que você ama e ao mesmo tempo o mundo precisa você realmente já tem ali uma missão de vida se você é pago para você fazer isso você talvez encontrou ali até mesmo a sua vocação dentro daquilo e se você é muito bom naquilo que você faz se você é muito bom dentro da sua daquele campo que você atua você está trabalhando com paixão você está trabalhando a sua vivendo daquilo você consegue chegar ao nível que você é pago então você vive você encontra ali a sua vocação e você encontra também a sua missão de vida então ali a sua vida realmente ela começa a fazer sentido para você e eu aprendi isso com um dos autores que eu mais admiro que é o Bruno Gimenez ele mostra isso com clareza ele tem inclusive um curso só falando sobre a missão de vida a gente entender e buscar porque muitas pessoas estão na depressão muitas pessoas estão passando por momentos difíceis porque ainda não encontrou um sentido da vida não encontrou a missão de vida e não entendeu quais são os seus propósitos de vida e valores então a pessoa tem uma vida de certo modo vazia então aqui a gente buscando estabelecer quando você encontra esse sentido na sua vida a primeira coisa que é mais importante perceber que fica mais fácil você ter uma aguentar as dificuldades da vida que tem aquela frase que diz que aquele que tem um motivo pelo qual viver ele é capaz de resistir a quase tudo então muitos hoje às vezes passam por uma primeira crise como nós estamos passando aqui no Brasil e no mundo e as coisas perdem todo o sentido todo o propósito por quê? porque a pessoa não tem um não tem um sentido realmente daquilo que ela faz eu tenho um sentido muito grande na minha profissão dentro da medicina eu encontrei um propósito muito grande eu tenho uma felicidade muito grande ver um paciente quando esse paciente ele chega num estágio grave você consegue reverter aquele quadro aquilo tem uma satisfação pra gente que gera que talvez o dinheiro nenhum no mundo pague aquela satisfação quando eu me dispus a fazer o Produtividade 10X fazer esse blog criar esse projeto e passar um pouco isso que eu sei que eu vivenciei de todo esse esse estresse que eu vivi e tudo mais e de repente quando a gente recebe um e-mail quando eu recebo um e-mail de pessoas falando que identificou com a história que buscou e que está realmente seguindo algumas algumas dicas e que aquilo tudo faz muito sentido pra ela isso é um isso começa a fazer mais sentido pra mim também fazer tudo isso então você começa a trabalhar com mais entusiasmo você começa a vencer as adversidades da vida com mais facilidade e o que hoje existe se você for olhar aqui nessas necessidades básicas é pessoas buscando serem produtivas sem realmente entender o propósito de vida dela ela não tem uma missão de vida muito clara muitas vezes essa pessoa por não ter uma missão de vida muito clara está com o emocional completamente abalado e esse emocional abalado muitas vezes gera espaço pra distrações ela não está realmente 100% conectada aquilo é focado e engajado naquilo que ela faz e muitas vezes essa pessoa pra tentar compensar a falta de produtividade dela ela abre mão da energia física ela abre mão de uma atividade física ela abre mão de uma meditação de uma caminhada de uma vida e essa mesma pessoa com tudo isso ela busca a todo momento produzir mais ela busca toda hora tentar gerar mais resultado de uma maneira muito em vão aí faz a gente vê muitas dicas de gestão de tempo de trabalhos tem uma agenda produtiva tem isso tem aquilo como que você vai ter uma agenda produtiva se você ainda não sabe qual é o sentido da tua vida se você não sabe qual é o seu propósito não sabendo qual é o seu propósito você abala o teu emocional o seu emocional abalado você vai abrir mão da tua energia física da tua energia mental capacidade de concentração com todo esse feedback todas essas quatro energias elas circulam a todo momento e isso fez muito sentido pra mim tanto que eu busquei muitas linhas de pensamento ao longo desses últimos anos de todas as linhagens de pensamento que existem nessa seara da produtividade nesse campo da produtividade as necessidades a gente gerenciar nossas energias foi o que pra mim fez mais sentido e talvez pode ser que não faça pra você talvez faça tudo isso mas busque equilibrar isso 100% busque o propósito de vida a sua missão de vida e entender o motivo pelo qual você realmente quer ser mais produtivo porque muitas vezes você não está conseguindo ser produtivo porque você ainda não está no caminho certo e quando você pega uma estrada errada não adianta você acelerar se você acelerar pra uma estrada errada e aqui eu me lembro de uma viagem que eu fiz contando uma história aqui rapidamente foi uma remoção que eu fui buscar isso foi uma remoção de ambulância e eu lembro que eu fui buscar um paciente era numa cidade que ficava 900 km de distância muito longe então era uma viagem altamente exaustiva normalmente a gente faz essas viagens de avião mas a família por necessidade ela não tinha condição de ter o recurso de uma UTI aérea e ela acabou buscando por uma ambulância e aqui o mais engraçado foi que num momento eu estava com o GPS aberto orientando o motorista a gente estava ali discutindo e de repente o GPS ele saiu do ar numa determinada estrada num determinado momento da estrada na hora que ele voltou ele pegou um trecho errado e aquele trecho errado que eu peguei ele deu numa estrada de chão e era numa divisa ali entre o estado do entre aquela Maranhão o Pará o Piauí aquela região ali uma região muito as cidades são muito afastadas umas das outras é uma cidade assim que inclusive era interessante você ver quando os carros sofrem acidentes ali as carcaças dos carros ficavam no meio da pista porque até o resgate era muito difícil e nós entramos numa estrada de terra a terra a terra que foi ficando cada vez mais deserta a estrada e cada vez mais arenosa e cada vez a gente tentava correr mais e para chegar até esse local para buscar esse paciente e foi então que nós talvez por até o intermédio da graça de Deus nós atolamos o carro ali ficamos com a viatura atolada naquele momento e nós conseguimos socorro para desatolar o carro e foi nesse socorro que avisou que nós estávamos na estrada errada então nós voltamos recomeçamos tudo de novo pegando a estrada certa perdemos o tempo perdemos o carro ficou atolado foi perda de tempo foi e às vezes você está nesse momento na tua vida que você não consegue produzir e você está atolado seja em dívida seja em sem propósito sem conseguir avançar nos teus projetos porque você ainda está sem o sentido certo da vida então é por isso que nesse momento é interessante você buscar qual é o sentido da tua vida de você entender dar sentido para a sua vida que as coisas elas vão começar a clarear elas vão ter mais clareza busque isso busque no campo energético campo físico fazer uma caminhada fazer uma meditação equilibrar a sua alimentação que você vai com todos os outros campos faça essa auditoria emocional na sua vida veja como estão as suas emoções será que você está passando mais tempo na sua vida feliz triste será que você está muito irritado então busque ajuda se você estiver nesse sentido não tenha vergonha disso dispor seus sentimentos e com tudo isso você vai ter uma vida 100% plena e 100% mais produtiva então eu finalizo aqui a nossa essa breve apresentação e faço o convite para você acessar o www.produtividade10x.com.br que é o meu site onde eu deixo onde está o hospital do meu blog e lá você se cadastrar na minha lista VIP onde eu vou te mandar todos os conteúdos vídeos e artigos sobre o produtividade10x e deixo aqui o meu minha gratidão e o meu muito obrigado pela sua atenção nessa apresentação